Ah, não liga pro que eu tô falando, nem liga pro que eu tô cantando Esse baile tá mech, olha as menina também brazando Esse baile tá mech, olha as menina também brazando Esse baile tá mech, olha as menina Mas eu taquei tesão de vaca no copo da piranha Eu taquei tesão de vaca no copo da piranha Senta, 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 senta Não, não, não liga pro que eu tô falando Nem liga pro que eu tô cantando Esse bari tá meque Olha as menina também braçando Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Sai da posição Vai menor, vai menor Vai menor, vai menor, destrava agora Vai menor, vai menor, vai menor, destrava Joga bunda pros mano No passeio dos maloca Joga bunda pros mano No passeio dos maloca Vai menor, vai menor, vai menor, destrava agora Vai menor, vai menor, vai menor, destrava agora Joga bunda pros mano No passeio dos maloca Joga bunda pros mano No passeio dos maloca Prazer de GMB Que te come e depois some Prazer de GMB O trem de Belo Horizonte Não, não liga pro que eu tô falando Nem liga pro que eu tô cantando Esse bari tá meque Olha as menina também braçando Esse bari tá meque Olha as menina também braçando Esse bari tá meque Mas eu taquei tesão de vaca No copo da piranha No copo da piranha Eu taquei tesão de vaca No copo da piranha Senta, senta, senta Você taquei tesão de vaca Você taquei tesão de vaca No copo da piranha Você taquei tesão de vaca Não, não liga pro que eu tô falando Nem liga pro que eu tô cantando Esse bari tá meque Olha as menina também braçando Movimenta 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 Sai na posição Vai menor Vai menor Vai menor Vai menor Destrava agora Vai menor Vai menor Destrava agora Joga a bunda pros mano No passinho dos maloca Joga a bunda pros mano No passinho dos maloca Vai menor Vai menor Vai menor Destrava agora Vai menor Vai menor Vai menor Destrava agora Joga a bunda pros mano No passinho dos maloca Joga a bunda pros mano No passinho dos maloca Prazer de JMD, que te come e depois some Prazer de JMD, o trem de Belo Horizonte Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado